Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Na segunda-feira, 21 de dezembro, mais uma pessoa foi vítima do golpe do mel, dessa vez em Sentinela do Sul. Segundo informações da Brigada Militar, por volta das 10h30 da manhã, dois homens em um veículo Gold, cor Bordeaux, chegaram na residência da vítima e disseram que estavam lá para entregar um pote de mel, que o filho da vítima teria comprado. Os homens ainda ofereceram uma capa de colchão para a vítima. Ao pagar a suposta dívida, a vítima foi surpreendida pelos homens que estavam armados com revólveres calibre .38. Os ladrões levaram da vítima R$ 750. Buscas foram efetuadas, mas até o momento ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Itapes. Bah, que fome! É uma mesma noite, tá indo aí! Música 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 Música